E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog muito divertido porque os meus seguidores do Instagram vão decidir todo o meu dia. Todas as decisões que eu tiver que tomar hoje vão ser eles que vão decidir. Então se tu não me segue no Instagram tu não pôde participar das enquetes vai lá me seguir. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, aqui na tela também vai lá, me segue lá que talvez eu faça um vídeo parecido com esse de novo. Então como é que funciona? Eu vou colocar enquetes lá no Instagram e a pessoa vai votar qual das duas opções ela prefere. E aí é óbvio dar um tempinho pra pessoas votarem e eu vou realizar aquilo que eu tenho pra realizar A votação pode mudar depois de um tempo né? Depois que eu me trocar pode ser que o look que vocês escolheram mude mas aí eu já me troquei então aquela votação encerrou. A minha avó tava fazendo uns dias aqui comigo, então ela vai aparecer nesse vlog. Minha namorada também, eu sou a maior que você já conhece, já apareceu aqui em vários vlogs Então é isso, acho que vai ser muito legal e vamos começar Então, para começar o dia de hoje, eu já perguntei pra vocês o que vocês preferiam que eu vestisse hoje Porque no momento, né, eu estou com um pijaminha aqui esperando vocês decidirem o que eu vou vestir E vocês escolheram o look 2 com 58% Então gente, já tô aqui vestida já fiz um pouco da minha maquiagem e aí eu perguntei algumas coisas pra vocês sobre a maquiagem agora vamos ver o que vocês responderam. Eu perguntei pra vocês qual batom que eu devia usar esse aqui, os dois são meio nudes, mas esse aqui é mais puxado pro rosa, esse mais com laranja e o laranja ganhou com 55% Eu perguntei também sobre a sombra se eu usava essa daqui que era mais bronze ou essa daqui que é meio que um tom pêssego assim que eu comprei na loja de 1 dólar, inclusive tem vídeo aqui no canal vou deixar aqui no card pra vocês assistirem E vocês escolheram o bronze Ai gente, eu tô achando muito divertido isso aqui, sério Eu perguntei também pra vocês se eu devia fazer contorno e coloquei, lógico, make completa ou para o dia não, que eu vou usar durante o dia e o para o dia não tá ganhando então eu não vou fazer o contorno E por último eu perguntei sobre a sombra, se eu devia usar ou se eu não devia coloquei sim, bem básica, ou não, nada de sombra e o sim, bem básica, tá ganhando por pouco, com 53% Eu estou pronta, pronta para o dia e eu perguntei ontem pra vocês já se vocês queriam que eu fosse numa festa junina eu falei que eu tava fingindo uma festa junina em São João do Taperiú, que é uma cidade bem pertinho da minha que tá rolando sábado e domingo e acho que muita gente pensou que eu ia no sábado à noite mas na verdade é domingo à tarde que eu queria ir porque minha avó tá aqui, eu queria levar ela pra passear, sabe? Então essa votação vocês tiveram muito tempo pra votar coloquei vontade de ir na festa junina de São João, será? Aí eu coloquei vai ou melhor ficar em casa e o vai ganhou Outra coisa que eu perguntei pra vocês é qual esmalte que eu pinto minha unha e as opções eram nude ou laranja e o nude ganhou com 64% dos votos Então eu acho que eu vou pintar hoje à tarde em algum momento quando eu tiver aí uma brechinha pra esperar secar, né? porque não tenho que mexer muito com as mãos Foi esse aqui que ganhou, da Risqué, que é o caputino Agora a gente tá indo almoçar a gente tá indo a pé, dando uma caminhadinha mesmo porque tá em bastante sol tô aqui com a vó Vitamina D Vó, dá um oi aqui pro vlog Oi! E o Samuel? E eu per... Comi cabelo E eu perguntei pra vocês lá no Instagram se vocês queriam que eu fizesse pintinhas no rosto porque a gente olha pra essa junina depois e se vocês queriam que eu fizesse monocelha nesse rapaz aqui Eu espero que vocês voltem pra eu não fazer pintinha eu não tava muito a fim de fazer mas é divertido quando eu faço também então vocês que sabem, né? Obviamente A monocelha tu queria também A monocelha ia ser legal, né? E eu perguntei também o que vocês querem que eu almoce Casquinha de Siri ou Camarão ao Bafo? É uma escolha muito difícil, não é mesmo? Espero que vocês voltem no Camarão ao Bafo porque é mais fitness tô evitando comer fritura mas casquinha de Siri é muito gostoso também Então, caramba, as duas tá muito bom Chegamos aqui no restaurante agora a gente vai almoçar e com 55% dos votos o Camarão ao Bafo venceu Muito obrigada, gente Vocês são muito fitness Povo, traíra Fritura Queria empurrar fritura pra essa guria Nada de fritura E daí, só mais vai comer frango Bonito teu prato, hein, vó? Isso aí, agora a gente vai comer, então Ó, gente Só uma ressalva aqui que camarão bom é camarão sem conservante sem sulfito que não deixa a mão laranja tá vendo? Eu tô comendo é que eu tô quase acabando de comer e a mão tá normal não tá nem um pouquinho laranja porque muita gente não pede Camarão ao Bafo que tem que descascar porque diz que a mão fica toda laranjada é porque o pessoal usa conservante, né? Tô uns dois gripados aqui, né? Então não tá fácil o negócio Não Chegou a hora da verdade de descobrir se vocês querem que a gente se pinte pra festa junina a gente acabou de almoçar e daqui a pouquinho a gente vai lá Aí eu perguntei façam pintinhas no rosto? Óbvio ou não, querida pode ficar sem E vocês são muito queridos, né? Meu Deus meus seguidores são muito queridos 53% votou pra eu não fazer pintinhas Não sabem viricar E aí eu fiz outra enquete pra saber se ele merecia uma monocelha E 58% voltou, claro Então é isso que nós vamos fazer agora Já pintei as minhas unhas e agora a gente tá procurando aonde que é essa festa porque a gente nunca foi a gente mora aqui do lado mas a gente nunca foi e eu não achei em lugar nenhum o horário dessa festa dessa festa junina então eu só sei que é sábado e domingo e eu espero que ainda esteja acontecendo, né? porque estavam dizendo que era sábado e domingo acredita-se que é até o final de domingo aqui tem as bases de baunilha, chocolate belga e doce de leite a base, ela é o sorvete já ela é o gelato daí aqui, esses aqui são sabores esse lá, de montar o de vocês o preço tá do ladinho ou seguir uma sugestão tem que ser eu falei, ó, a gente podia fazer um depois aqui, né? lógico eu queria muito fazer as quets aqui na festa só que não tem 3G em lugar nenhum então é impossível não tem como eu fazer não tem como eu postar a minha avó é um perigo a gente tira o olho ela sai andando e não ouve a gente gritar eu fui andando no dia de setembro eu fui andando no dia de setembro eu fui andando no dia de setembro dançou um monte, vó meu avó super se animou pra dançar lá muito fofa tem um esbarrão no meio ali a merda não posso ir na camelástica tô muito feliz porque eu encontrei uma área aqui na igrejinha e aí eu tô postando aqui as enquetes pra vocês eles vão decidir se eu vou comer morango, chocolate ou cocada e se eu vou em alguns brinquedos aí pela primeira vez eu tava mais a fim de comer cocada então eu espero que vocês escolham uma cocada mas, né, vamos ver obrigada, tá? obrigada, boa noite bolinha, vó prova, 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 prova muito legal, eles fazem lá na hora é tudo fresquinho e agora eu vou provar, né? deixa eu provar também mas achei muito legal o jeito que eles fazem é muito bom com 68% dos votos o chocolate com morango ganhou tudo bem, porque eu gosto muito de chocolate com morango também e óbvio que vocês também votaram pra gente brincar nos dois brinquedos, né? 91% no carrinho de bate-baixa, sim e 87% votaram ao favor da gente fazer eu tirar o alvo então vamos lá fazer isso porque vocês são muito divertidos, né? vocês querem que a gente brinque em tudo ó vai, vó eu vou ver onde eu vou tirar qualquer coisa, ó qualquer coisa que eu vou falar, você vai ganhar, vai ó a cara, cara qual é o ai que eu derrompo, pera um deles onde que foi, meu Deus? mas nem vi não sei o que eu tô fazendo ela conseguiu jogar lá por cima do bagulho, ó quase acertou na luz é porque eu quero pegar o bichinho ganhou um house, é house? é frijels ganhou frijels a evidência do tiro aqui, ó a gente é muito feliz eu tô muito concentrada aqui, dirigindo com uma mão só vai lá, bota no uber, vai é muita emoção vai levar o que? cocada ó, ele que vai levar, hein? eu tô comendo morango, como vocês falaram que era melhor se eu provar a cocada também, eu vou poder a gente tá aqui tentando achar um presente e aí estamos escolhendo blusinhas e aí eu vou perguntar pra vocês qual dos dois blusinhas eu levo mas na verdade é pra um presente, não é pra mim daí vocês vão decidir qual blusa que eu vou dar de presente ela ainda tem uns detalhes com os rasguinhos, tá vendo? aqui, ó e aqui embaixo também eu particularmente gosto mais dessa mas vocês que vão decidir essa aqui não tem muito detalhe, né? e com 54% dos votos a camisa branca ganhou então essa aqui eu vou levar de presente pra terminar esse domingo eu perguntei pra vocês como que vocês acham que deveria terminar um domingo com seriado ou com filme e 61% de vocês votaram em filme então é assim que eu vou terminar o meu domingo espero que vocês tenham gostado desse vlog se vocês curtiram não esquece de deixar um like aqui no vídeo comentar e é claro me acompanhar lá no instagram porque se eu fizer esse vídeo de novo tu vai participar das enquetes um beijo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí